Ei Passei de meioto A novinha me olhou Mas foi pelo vulto da minha fera em vez Que as bandidas sempre notizam O Bugara e Rolex Olha o Brad que riu Final de semana a caloura é mais top Tirando onda no meu for de frio É Black, é Edson, vai e esquece É só Jack Deros Porque ela sabe que o JP deu O bondidos, um leque melhor que tá até Na rua sem armamento é pisado Tem a caipão do final E a Juliette protege do sol Esta meia ajuda de só saber E exa O bondidos é louqueiro, só tem maconheiro É o bonde sem vergonha Elas não vai fumar do gordinho, só quer pra lá Já vai legalizar Fernando de Noronha Graças a Deus na quebrada Os moleque louco que saiu do chão Vivendo, crescendo, sempre aprendendo Ultimamente nós tá de gofó Depois do vale e responsa Já é de costume, é sem ter uma barba A gente não é Gabinho, é Medina Mas sempre nós tamo tirando mão E as novinhas se impressionou Com a grossura do cordão Dessa tarde é que denos que nós é fechado Com a equipe sem coração Vem que vem, pode crer Que os gêmeos é pisado Nem venta, nem tenta que nós te arrebenta Que o JP sei só menino treinado Passei de meioto A novinha me olhou, mas foi pelo vulto da minha fara e verde Que as bandidas sempre não te zoem, bugaram e rolex Olha o brade que riu, final de semana a caloura mais pop Tirando onda no meu for de frio, é black e é red, selvagem e stress É só Jack Deros, porque ela sabe que o Jota é pedrão Bandidos um leque, melhor que tá pra Na rua se armamenta pisar, tem a caipão de bufina E a Juliette protege do sol, mas também é ajuda de só saber E exame de tudo na louqueira, só tem maconheira É o bonde sem vergonha, elas não vão fumar do gol de qualquer pra Vai legalizar a fena do dinourão, graças a Deus na quebrada Os moleque louco que saiam do chão, vivendo, crescendo, sempre aprendendo Ultimamente nós tá de gofó, depois do vale e responsa Já é de costume, é sem ter uma bomba, a gente não é gabinamento Mas sempre nós estamos tirando mão, e as novinhas sim funcionou Com a grossura do cordão, dessa tarde aqui dê-nos que nós é fechado Com a equipe sem coração Vem que vem, pode crer, que os gemas é pesado Nem venta nem tenta que nós te arrebente Deixa eu fizer em ser só menino treinado Dup, dup, dup Hey 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 Uh, 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 uh Obrigado.